Nós tivemos, na noite de sábado, dia 14, a Polícia Militar recebeu denúncias de um tráfico de drogas sendo realizado por parte de um foragido da Justiça daquela localidade, Luiz. Quando a PM se aproximou do local, o indivíduo saiu correndo, entrou em um beco e pulou o muro. Com isso, a polícia conseguiu visualizar na varanda da residência algumas buchas de maconha e, ao realizar mais buscas, foram apreendidas mais buchas de maconha, uma balança de precisão, uma quantia de dinheiro e o material utilizado para embalo e comércio dessas drogas. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e foram realizadas as providências subsequentes.